Música Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Bugri e antes da aventura de hoje eu gostaria de dar um breve aviso A nossa equipe se tornou colaboradora da Nerds, que se trata de uma loja e site online voltado obviamente para o conteúdo nerd Então se você está precisando de algum equipamento para o seu jogo de RPG, está procurando um mangá, miniaturas ou mesmo livros Não deixe de dar uma passadinha na loja deles e conferir os produtos que eles têm em estoque Agora além de postar artigos no nosso blog, nós também vamos postar no site deles, então fique atento por lá Todos os links vão estar na descrição E por fim, sem mais delongas, fiquem com a aventura Música No último episódio, nossos heróis se despediram de um grande amigo E agora, com o corpo e espírito feridos, se preparam para uma nova aventura Música Música Muito bem, essas fatalidades aconteceram O Gerson deixou vocês ir infelizmente E nessa aventura nós temos o nosso primeiro NPC É... O Elf Melfilo não vai poder jogar Então hoje ele vai indo com vocês Dentro da carroça ali, quietinho E não participa das paradas Certo? Ele tá meio pensativo porque perdeu o braço É, ele tá meio mal por causa do braço que ele perdeu Então ele precisa de descanso Vamos dar descanso pro Elfo Bom, depois de cumprir a missão ali pra Deus E entregar o Rupi pra ela Vocês receberam a recompensa ali do Ferreiro Um pequeno carregamento de madeira de Tolon Vocês colocaram essa madeira na carroça junto com o Elfo E agora vocês estão ali na vila O que vocês vão fazer? Alguém colocou o Elfo no inventário? Deixa eu colocar aqui e anotar que eu tenho um Elfo Ô, Garela Garela, alô Reúne todo mundo, Bob A gente tem que partir Tá, Amani, chega aí Oi Tá, reuni Tá todo mundo reunido? Eba Certo, a gente precisa Tá todo mundo reunido Eu vou dar uma olhadinha Porque já que a gente pegou o Rupi O mapa já deve apontar o próximo Mapa, o que você tem a me dizer? A mais bela é sua sobrinha, Natalia Não, pera Tu desdobra o mapa, ele já não marca a posição anterior do Rupi E sim, a nova posição Um ponto no meio das montanhas oivantes Sem nome, sem nada, assim? Um ponto Um ponto solto no meio das montanhas oivantes É que eu lembro que nos outros ele apontava um lugar Ele aponta um lugar no meio das montanhas oivantes Mas ele não tinha um nomezinho quando a gente veio pra Vila de Tolon? Dizia o nome da vida E ali não diz nada Marca aquele ponto Eu mostro pra eles A gente vai ir pra um lugar bem legal Eita porra Todo mundo compra roupa de frio Tá Ou tá enterrado no chão Ou esse mapa tá precisando de um update Eu acho que esse mapa tá precisando de um update De qualquer forma O seguinte, a gente sobe todo mundo na carroça O elfo tá ali dormindo Sei lá, a gente põe ele dentro do baú junto com o resto da equipe E vamos seguindo Oivantes Eu não lembro A gente perdeu os cavalos pros trolls ou não? Não, só tinha um cavalo A gente guardou ele dentro de uma casa Ah sim Então eu vou congelar o Silver também pra dar uma ajuda na atração Tá o Silver e o Cooper ali Tu coloca na edição, bugre, tu coloca o barulhinho do Gandalf Chamando o Shadowfax Esse aí Esse aí Então eu faço umas mutretas e Aiô Aí aparece o Silver ali É um cavalo espectral Tipo Tu peida ele Só que tem um pelo prateado Pra quem não sabe O nome verdadeiro do Silver é Arvac Plágio Também conhecido como Arvac Faltam Ideias A gente não vai poder monetizar isso, né? Tu conjura ali o Arvac Plágio Silver Ah, por favor Silver, desculpa Tu conjura ali o Silver E ele ajuda o cavalo de vocês a puxar a carroça Assim ele não tem tanto trabalho E então Todos vocês sobem na carroça E partem na direção do novo destino de vocês Vocês viajam por 5 dias Atravessando as imensas florestas do reino de Tolon Vocês não tem muitas dificuldades Vocês param pra fazer as refeições de vocês E logo em seguida retomam a jornada O elfo ele vai quietinho lá no vagadeiro da carroça E depois dos 5 dias de viagem A floresta ela começa a rarear A temperatura ela também vai caindo, né? Quanto mais vocês vão se afastando do reino de Tolon Até que finalmente a floresta Ela se transforma em um bosque E as árvores começam a acabar Quando vocês saem na orla desse bosque Vocês enxergam ao longe os grandes picos nevados Das montanhas oivantes Vocês não compraram roupas quentes Porque nessa vila onde vocês estavam não tinha As pessoas tinham alguns casacos, é claro Mas nada que fosse proteger vocês do frio intenso das oivantes Para a sorte de vocês Olha só que casualidade Vocês enxergam uma pequena vila Próxima do lugar onde vocês saíram É uma boa parada pra nós comprarmos casacos Vamos comprar casacos As compras Eu só quero lembrar pra vocês Que o clima nas savanas Ele é muito complicado E apesar de eu já estar acostumado E não ter problema com o frio Talvez seria bom nos compararmos Os casacos mais grossos possíveis Porque sabe como as florestas das savanas São geladas Tá, beleza Depois desse aviso do Bob Acho que melhor vocês tomarem cuidado mesmo Então vocês rumam na direção da vila A carruagem de vocês vai lentamente até lá E vocês chegam É uma vila bem pequena mesmo Deve ter no máximo umas 12 casas São na maioria aldeões E vocês não veem nada que pareça uma loja Exceto uma coisa que parece ser um estábulo Tem alguns cavalos ali Uns três ou quatro Eu não sei vocês Eu vou procurar roupa Eu desço da carruagem Eu vou no estábulo Assim que eu entro Eu digo Bom dia E espera alguém responder Tem um senhor sentado em um banco Ele está trançando uma corda Ele olha para ti E diz Bom dia Eu gostaria de saber onde podemos Arrumar algumas roupas Para o frio Aqui na vila Estamos de passagem A caminho dos vivantes Bom A gente não tem nenhum alfaiate Mas acho que dá para conseguir sim Uns casacos Muito obrigado Quantos são? Sou eu e mais três Muito bem Então espera um tempinho aí Ele se levanta Deixa a corda dele ali do lado Entra na casa dele Houve som de armário Abrindo Os barulhos lá dentro dele Provavelmente procurando alguma coisa E depois de algum tempo Ele volta com quatro casacos de pele Experimente esses aqui Vê se serve Pega um casaco Experimento para mim Para ver se serve E os outros eu olho Mais ou menos para saber Ver seu tamanho Eu acho que o Bob São um pouco mais alto Mas Todos eles são mais ou menos Um padrão assim De tamanho Então para ti A money que é um pouco menor O casaco fica um pouco grande O Malcom Eu não sei É mais ou menos o tamanho da money Um pouco mais alto Eu sou um pouquinho mais alto É Para ti ele fica ok E para o Bob Ele fica um pouco Curto Bolero Eu coloco o casaco Eu coloco sobretudo por cima Para o elfo também fica ok Ok E aí eu pago ali A moeda Do meu Ele cobra Três tibades de ouro Por cada casaco Olha pro cara Eu dou as moedas E digo Muito obrigado pelos casacos Ok Ele pega as moedas Nem nada Tome cuidado Nessas montanhas Que vocês vão se aventurar Para lá Assim Tomaremos Eu estou olhando ali na volta O estábulo O que tem no estábulo do tio Ah tem alguns cavalos Montes de feno E selas Só cavalo Não tem Nada mais Drobo Sei lá Eu estou pensando aqui Galera Eu estou pensando aqui O Silver eu sei que consegue subir tudo Mas Eu não sei se só esse nosso bicho aí consegue subir Nas montanhas A gente precisa de alguma coisa para subir Uma coisa forte Uma coisa mais forte Vamos perguntar para o homem se ele tem um trobo E eu olho para o Bob já que eu falei na última cena Eu volto Oi Senhor Senhor Tio Seu Moço Tu não tem nenhum trobo aí para vender? Trobo? Trobo Trobo A gente precisa subir a montanha Eu tenho algum Sim Vocês querem comprar um trobo? Sim Eu Estaria interessado Ele tem aquele sorriso de criança maníaca Tá bom Ele fica assim um pouco mais relutante né Mas ele diz Bom Eu posso vender Sim Eu tenho ali um Um jovem e forte Vai servir bem para vocês Quanto? Imagino que uns Oito tibares de ouro Ok Eu viro para a galera Quer dar um detalhes? Pode ser Sim Beleza Ele recolhe as moedas Leva vocês até a parte fechada do estábulo né Abre E lá dentro vocês veem três trobos Ele coloca uma corda em um deles Traz ele para vocês É esse aqui o garoto Não são tão rápidos quanto o cavalo Mas sem dúvida são muito mais resistentes Certo Obrigado Daí ele te passa a Hedger Eu vou pegar a Hedger Olhar no fundo do olho do trobo Daqueles dois tapinhos no pescoço E dizer Troberval Roberto Troberval Roberto Sério É sério isso? É Esse era o trobo Tipo Troberval Roberto Não basta ser só Troberval Ele também é o Roberto Não me sobrenome Sério Bugri Quando a gente chegar em Valkyria Numa passada de novo Pra eu ver minha casa Eu quero procurar um Um renamer Tipo o que tem no Pokémon Pra trocar o nome desse bicho Porque puta merda Não Não Ele vai ser eternamente Troberval Roberto Até lá tu vai ser pessoal Troberval Roberto Tu vai querer Ficar amigo dele Não vai querer trocar o nome É Tu não usa cash Tu não pode trocar o nome do patch Esses caras ricos Ficam querendo comprar premium Mas me diz uma coisa O que vocês vão fazer com o cavalo Deve ser isso? A gente vai colocar do lado Do troberval Roberto O cavalo fica Fica um troberval no meio O cavalo de um lado E o silver do outro Exatamente Super carroça de tração Super carroça de tração Cara Subir montanha Fica fácil Vocês vão ter que fazer uma gambiarra Porque não cabe O trobo é grande Ele vai na frente A gente dá uns metros mais De corda pra ele Bom Vocês amarram ali De qualquer maneira Fazem uma gambiarra Colocam o trobo Mais pra frente E prendem eles ali De maneira que os dois Puxem a carroça Tanto o trobo Quanto o cavalo Vocês retomam Viagem Agora é de tarde Deve ser por volta De umas duas horas da tarde Vocês já tinham Comido Já tinham almoçado Então vocês estão Satisfeitos E vocês continuam Rumando na direção Do sopé da montanha Vocês andam Pelo resto da tarde O passo de vocês Não é assim tão rápido Como o cara falou Na vila O trobo Ele não é um animal Veloz Porém É muito mais forte Que o cavalo E isso vocês percebem Conforme o final da tarde Vai se aproximando A temperatura vai caindo Drasticamente Então vocês se veem Obrigados a colocar Os casacos novos De vocês Que pra surpresa De vocês São até bem quentes Apesar de serem Rústicos Vocês veem que eles são Feitos de maneira Bem rústica Com peles De animais Próximo do anoitecer Ali pelas 5 e meia Da tarde A luz Praticamente Já se foi E vocês se encontram No seu pé Da montanha O que vocês vão fazer Vocês vão querer Continuar de noite Ou vocês vão procurar Um lugar Pra acampar Pra passar a noite Eu acho melhor A gente acampar E aí Depois a gente puxa O dedão da montanha E vai subindo Ok então A gente procura Um lugar De preferência Um lugar Que dê pra Encolar Carroça Sabe Contra as pedras De forma que Por ali pela estrada Não veja Não vai dar Não vai dar Ali galera Ali galera Ali ó Tá vendo Encosta a carroça E acho que ele consegue Cortar um pouco Do vento Ok Ok Beleza Vocês montam Um acampamento Ali naquele local Acendem uma fogueira Pra se proteger Contra o frio Comem alguma coisa Um pouco mais tarde E vocês vão dormir Dentro da carroça Ou ali Perto do fogo E vocês vão fazer Tornos de vigia Eu acho que a gente Vai ter que fazer Tornos de vigia Porque ela tá lá Morrendo Eu vou ver Onde é mais quente Se for perto do fogo Eu durmo perto do fogo Se for na carroça Eu durmo na carroça É bom A carroça ela é fria Mas tu consegue Achar um lugar E se aconchegar Ali com as tuas tralhas Perto da fogueira É quentinho Só que as vezes Pega um pouco de vento Acho que eu vou ficar Com a fogueira Eu vou ficar dentro da carroça Até a hora da vigia E o turno de vigia Quem vai começar? Eu começo A Mani começa A vigia Os outros Vão dormir O teu turno Ele transcorre Tranquilamente Quando ele acaba Tu acorda o Bob Então tu vai descansar O Bob fica vigiando Ali até o turno De ele acabar Logo em seguida Ele chama o Malco Que fica ali Até o amanhecer Nada ocorre Durante a noite Tirando o fato Dela ser bem fria É uma noite tranquila Eu vou aproveitar Que eu fui o último Eu vou começar Amanhã dormindo Dentro da carroça Com um pouco de sono Ok Tu vai dormindo Enquanto os outros dois Conduzem a carroça Bom Vocês retomam a jornada De vocês As montanhas acima Vocês vão seguindo Por uma estradinha Que sobe Por entre as montanhas É uma estrada Bem simples Vocês veem Que ela tem Pouco uso Ela é bem Íngreme Em algumas partes Mas não chega A impedir A carroça De vocês De continuar Conforme vocês Vão subindo mais Além de ficar Mais frio Vocês vão notando Neve Nas bordas Da estrada Aí eu sugiro A gente podia fazer Uma guerra de bala de neve Não Podemos Eu olho feio Para os dois Não É manhã ainda Vocês mal começaram A subida Mas vocês Já estão Ofegantes Ficar ofegante No frio Não é nada Agradável Eita Vocês dói É um esforço Que vocês não tinham Feito até agora Mas vocês Continuam Bravamente Conforme vocês Vão subindo A montanha Vocês veem Que o tempo Ele vai mudando Bruscamente Vocês olham Em volta E vocês veem Que não tinha Sol Mas ele estava Um tempo claro E começa a Enfeiar Começa a parecer Nuvens pretas No céu Eu sei o que vocês Fazem a respeito Disso Vocês continuam Rá E tentam achar Algum lugar O tempo se armou De fato Lá pro lado Do Uruguai Vai chover Barbaridade Sem concho Ninguém sai Bom Eu olho aquelas nuvens Será que Chava Parece que sim Não sei Eu não sei eles Eu não posso opinar Sobre isso Já é meio da tarde Eu tô com um pouco De fome Não Não é tarde ainda Tardinho Perto do meio dia Mas vocês já estão Começando a ficar com fome É que ele acordou Faz mais de duas horas Já é meio da tarde É Eu já acordei Faz mais de duas horas Pra mim Já é meio da tarde Ele geralmente Acorda no meio da tarde O lugar onde vocês estão É uma estrada E dos dois lados Tem montanha Nessa estradinha Não tem neve Mas as bordas dela Estão recobertas com neve Eu acho que dá pra seguir Até não dar mais Eu tô com o Bob Inclusive Eu tô de sombreiro De verdade Eu tô apertando ele Apertando teu sombreiro É por não Pra não voar Que ela vira um sombreiro Eu tenho uma caixa de chapéus Que eu comprei Tá Vocês apertam o passo Fazem o trobo Se esforçar Pra ir um pouquinho Mais rápido Comem alguma coisa ali Enquanto andam mesmo E continuam a viagem O tempo ele continua feio Começam a soprar Ventos fortes Mas vocês continuam Subindo Firmemente Vocês sobem 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 Não começa A chover Mas o frio Ele fica absurdamente Intenso As partes do corpo De vocês Que estão desprotegidas Rapidamente Ficam enregeladas Vocês perdem A sensibilidade Das maçãs Do rosto As mãos Vocês tentam colocar Em algum lugar Pra proteger Do vento frio E o trobo E o cavalo Avançam Mas sob protestos Aquele passo Que quase não anda Não tem nem luva Pra gente esconder a mão Vocês não compraram luvas Vocês compraram só os casacos Eu achei que o casacão Vinha com luva E cachecol Não né cara O casacão vem só Com capuz Aqueles casacos De velha rica Vem um combo É um casacão Que vem com luva Cachecol Toca E 101 d'ámbatas Mas a gente tem Alguns panos Na carroça Alguma porcaria Tem a roupa Do falecido Tem a roupa Do falecido Inclusive Alguns dos chapéus Que eu estou usando São um dele Mas estão por lá Eu olho pro Malcom E pro Bob E eu sugiro Vamos usar A roupa do falecido Pra cobrir o cavalo E o Trobo Parece que está com um pouco de frio Vamos amarrar a junca deles Com um pano Pra ficar quentinho Pelo menos um pouco Beleza A gente pega um casaco Bem bonito Do falecido Laranja Samurai Samurai Cara Que que é essa porra De roupa do falecido Que vocês ficam falando De Yuden De Yuden Do véio Assim ó Obrigado As nossas roupas Ficaram podres em Yuden E a gente voltou Pra casa Lá da mulher E ela deu as roupas Do falecido Ela falou que ia dar tudo Que o véio tinha E aí Veio as roupas dele junto Até a casa dele Tá na carroça Bom Cês pegam algumas roupas ali Que vocês ganharam Lá em Yuden E amarram elas Nas juntas Do Trobo E do Cavalo E depois que vocês fazem isso Eles parecem seguir Um pouco mais Tranquilamente Vocês continuam Por algum tempo E Bob Tu sente um pingo Gelado Na tua cabeça Tu põe a mão Mesmo com o chapéu É Eu falei que um chapéu Estava furado Caiu no sombreiro Ah é Tu tava do sombreiro Tinha esquecido Mas Pode ter um buraco Será o Bob Tão bizarro Que eu esqueço Não O sombreiro Ele pode estar furado Ele pode ser tipo Uma viseira Só que com uma aba De sombreiro Eu comentei Que algumas roupas Alguns chapéus Que eu tava usando Eram do falecido E eles tão furados E meio rasgados Tá bom Então o sombreiro Tem um fulho E o floco de neve Te atingiu Através desse furo Agora a gente sabe Por que que o falecido Morreu Esse buraco No chapéu Não é nem um furinho É tipo Um buraco De lança O mais maneiro É que ele foi feito Por um martelo O anão tava usando Um martelo Com um revólver Ele falou Acertou com um martelo Não era qualquer martelo Bom De qualquer forma Eu até não comentei Mas é bom deixar Se tiver alguma luva Um par de luva Fica pra quem tá dirigindo A carroça Que tem que fumar pra fora Tem um floco de neve Na testa agora Esse primeiro floco de neve Te atinge E em pouquíssimo tempo Começa a pipocar Flocos de neve Ali em volta Juntamente com o vento Fica quase impossível De enxergar adiante Vocês nunca passaram Por essa situação Mas vocês tem certeza De que tem uma nevasca a caminho Pessoal Vamos estacionar aqui Botar os bonecos pra dentro E esperar passar Essa parte Mais pesada De neve Beleza Estacionar É de boas Mas pra dentro da onde? Botar a carroça Botar o troco Pra dentro da carroça Não 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 Botar o troco Pra dentro da carroça Ele pode tá com frio É O troco O cavalo O cavalo O cavalo O cavalo O cavalo O cavalo É Vocês veem que os animais Eles não tão muito Feliz de detalhe não Cara Tem neve se acumulando Nas costas do troco E do cavalo E vocês não tem muita certeza Se eles conseguem sobreviver No meio de uma nevasca Vamos botar os bonecos Pra dentro agora Então Não Tem uma caverna Não A gente dá um jeito O cavalo deixa aí Mas o troco Tem que caber Cara Vocês vão tentar achar um lugar Pra se abrigar Além de tentar Botar o troco E o cavalo Pra dentro da carroça Olha Depois dessa zoeira Eu vou descer da carroça E eu vou entrar Na primeira caverna Que eu vi Eu vou rolar Só porque o mestre quer Eu não queria rolar Eu não queria rolar Essa percepção Bom Vocês continuam Seguindo em frente Procurando uma caverna Ou algum lugar Pra se abrigar E a nevasca Ela só faz aumentar Tá, fica bem difícil De enxergar alguma coisa mesmo Mas o Bob Com os olhos malucos Dele olha Com um pra um lado Com o outro Pro outro E tu consegue enxergar A entrada De uma grande caverna Um pouco Mais longe Eu aponto Ah lá Tem uma cavernona lá Vamos entrar lá Quem é que tá dirigindo É eu? É onde vocês tá guiando Não precisa necessariamente Estar em cima da carroça Pra estar guiando Tá, então sou eu Eu simplesmente vou ir lá E eu não vou nem Fazer menção de estacionar Eu vou entrar Com a carroça E tudo lá Daquele solavanco Lá cabe a carroça Inteira dentro da caverna Uma caverna bem grande Tá bem Vocês vão guiando A carroça Na direção da caverna E entram com a carroça E tudo pra dentro No momento que a gente Entra com a carroça Inteira assim Pra dentro da caverna Eu lembro do Gerson E eu penso Que orgulho o Gerson Ia ter Que felicidade Ele ia sentir nesse momento Muito bem Agora com essa Lembrança do Gerson Vamos para as duas pessoas Que estão dentro Da caverna Vocês dois Estão dentro Da caverna Vocês se abrigaram Por causa da nevasca E de repente Adentra a caverna Uma carroça Puxada por um trobo E um cavalo E pra começar Quem são vocês Oi Tudo bem Me chamo André Tenho 22 anos Oi André Nós também Vander e André Se apresentem Quem são vocês Quem são esses dois Estranhos Que estão dentro Da caverna A caverna Está um humano De armadura E um anão Igualmente bem armado Encolhidos no canto da caverna Tentando ser queixando o frio Da grevasca A primeira coisa Eu olho pra aquele trombolo E vindo Eu penso Que Valkyrie me proteja E chamo um escudo No meu braço Bom Vocês três que adentraram A caverna Vocês não tinham percebido Que ela estava ocupada Mas no momento em que Alguém lá dentro Grita que Valkyrie me proteja Vocês percebem lá dentro Duas pessoas Um humano E um anão O humano Com a armadura completa E um escudo Reluzente na mão Quando eu digo reluzente O escudo dele brilha E emite luz E um anão Igualmente armadurado Eu estou com armas Em punho também Com escudo e machado Meio que encarando O cara que está Conduzindo a carroça Assim com uma cara assustada Vocês dois Vêm três pessoas Entrarem na caverna Junto com a carroça Um deles Um oriental Vocês poderiam dizer Um tamoroniano O outro Um humano Um sobretudo E o último deles Um sujeito Estranho Alto Com dois olhos Mais estranhos Ainda Vocês não saberiam Dizer a raça dele Eu também sou gente Pessoal Mas Vander Tu tem um estalo No momento em que Tu vê esses caras Eu sou um dos caras Do meu sonho né Os quais eu sonhei Uns dez dias antes Exatamente Então explica O que foi esse teu sonho Pois bem Dez dias antes Estavam Zeus e Thorne Em Darion E como eu sou Um paladino Da deusa valcária Eu tive uma visão No qual eu deveria Seguir para as montanhas E encontrar com três figuras estranhas Que seriam Um oriental Três não Na verdade Quatro Quatro Mas sim Eu tô vendo três Que se encaixam Na descrição do sonho Mas Cadê o quarto? Eu falo para eles Em voz alta Perdeu 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 A caverna é nossa A gente deixa vocês ficarem aqui Se vocês comportarem A gente tem um trobo A gente tem um trobo Agora prepare-se para lutar Sou enviado a deusa valcária Sou um paladino dela Estou aqui para ajudá-los em sua missão Meu nome é Heldar Aqui ao meu lado está o meu amigo anão Thorne Eu tô acompanhando o paladino Aqui nessa loucura dele Que eu achei que não era a verdade Mas se provou o contrário E aí Quem são vocês? Como assim missão E ajudar a gente? A gente precisa subir na montanha É uma missão louca dele, cara Eu não sei o que é Estamos juntos Eu sou o Bob Olá, Bob Prazer, Thorne Meu nome é Mani Chaco Prazer em conhecê-la, Mani Como assim uma missão? O que você tem feito até agora? Porque minha última ordem Era virem aqui encontrar vocês O que você busca nessas montanhas? A gente tem viajado Tá, esse é visto Fazendo aventura E não vai vir um maluco do nada A dizer Ah, eu sou amigo de vocês Uma deusa falou comigo e tudo mais E vai andar com a gente assim de boas Uma deusa falou comigo Porque a última vez que isso aconteceu Eu acordei com uma faca na garganta Quase que eu morro É aquilo Você não disse seu nome aí, Gustavo É Malco Prazer, Thorne Olha, eu vou concordar contigo na parte De que isso é uma loucura Mas dado que Foi uma tal deusa Que disse pra gente Tá aqui Eu não acho que Faria muito sentido Dois caras do nada Subirem até a montanha E ficar esperando Por três caras Que realmente aparecem Ou seja É no mínimo Duvidoso Pra ser verdade E acabou de se concretizar Olha Eu não entendo nada de Deus Mas eu sei que eles Arrumam um problema Concordo? Tá, tá verdade A gente já entrou me rascado Várias vezes no passado Mas Admito, foi divertido É pra ti Pois bem Senhor Malcom O que eu preciso Pra convencer você Que estou aqui pra ajudar O que que a gente busca? Eu não sei O conhecimento Não Tem que falar com a fozinha Não Tá errado O conhecimento Melhor Até o presente momento Eu não fui informado Sobre o que vocês Estão buscando É verdadeira O que? Ah Tá bom Senhor Malcom Tente pegar o meu escudo Nesse caso Eu tiro o escudo do braço E repasso pro Malcom Tentar pegar Bom, eu pego o escudo Com desconfiança É É um escudo reluzente E no centro Ele tem a marca Da deusa Valkyria No momento Em que ele te passa O escudo No momento em que Tu pega O escudo O escudo Ele se desfaz Em luz Tá Magia, né Pois é Magia divina Sim, dá pra ver É, ok Mas isso ainda Não me convence Vocês vão passar Por um período De trial Com a gente Pra ver se Vocês são Vocês mesmos Quem vocês falam Que vocês são Pois bem Pra onde vamos agora? No momento No momento Eu quero saber Como é que Vocês conseguiram Colocar Esse trambolho Aqui dentro Deu a ponta Pra carroça É fácil A gente segura A rédea E aí dá um Estalo Aí ela anda Você tem um bicho Na frente Puxando Aí a gente só Direcionou o bicho Pra cá Impressionante Aí eu vou Olhar esse bicho Eu tô olhando o bicho É um trobo, né? É um trobo E um cavalo E eu tô olhando agora Como é que eles fizeram isso Uma gambiarra do inferno Tu olha ali Tá um amarrado no outro Corda passando pra lá Corda passando pra cá Uma nozeira desgraçada Tu não faz nem ideia De como começar A desatar aquilo Eu pergunto Quem foi o gênio Que fez isso? Desculpa, tá? A gente tava com pressa É, dá pra ver Mas a ideia foi boa A ideia foi boa A ideia foi boa E vocês tem comida? Pra nós O Heldar tem o Teu cavalo Tá aí? Como é que a história Assumiu e chamou o toque Bem bem A caminha daqui Ocorreu um outro Tem vasca E o cavalo morreu Aí o Thorne Teve a ideia De fazer cozida de cavalo Foi só aquela vez E não vai rolar de novo Enquanto ele tá falando isso Eu tô a caminha Do cavalo com o machado Não Eu perco Eu perco Agora a armadura Segura aí Thorne De novo não Chega Chega Antes que as pessoas Entendam isso Da maneira mais errada Possível O cavalo do paladino Renasce Porque é uma montaria Sagrada Ah tá Eu não tava entendendo É É um zumbi É um cavalo zumbi Eu posso conseguir comida Algum pedido Em especial? O Heldar aqui É cozinheiro Sim Eu faço um vídeo De cozinha de vez em quando Posso cozinhar Pra todos nós Basta me dar Alguns ingredientes Qualquer coisa Que vocês tiverem Transforme em alguma coisa boa Eu olho Pro outros dois Pro outros dois Qual vai ser a gente? Aí eu pego uma pedrinha Se transforma em coisa boa Cara, se forçar a barra Se tu quer Se tu É posição de pedra Eu tô vendo Eu tenho só uma pergunta O Heldar Tu não tinha comentado Que era um quatro? Cadê o... Pois é Tô me perguntando Cadê o quarto? Tô vendo três deles Na verdade Na verdade a gente tem Três e meio Meio? De que? Meio Não, ele tá inteiro A gente tem tipo Três e três quartas Vocês não tão ajudando Vem comigo Deixa eu te entregar Aqui as coisas Que tão aqui dentro Da carroça Tá? Helger Heldar Eu dou uma risada Eu dou uma risada Relaxa Eu tô no primeiro Brincar com meu nome Eu levo ele Pra dentro da carroça Entrego alguns ingredientes Assim dos mais Comuns que a gente tem E eu mostro O Elpho ali Naquele estado De semicoma Sem braço dele O Elpho ali Tá ali sentado Naquele Semi-transe De sono dele Com um fio de baba Escorrendo No canto do lábio Ele desmaiou Numa meditação catatônica Eu vou chegar perto Do Bob E vou perguntar Vocês querem ajuda Em alguma coisa Pra descarregar Pra dormir aqui Vocês querem passar a noite Aqui? Como é que vai ser? Eu dou uma olhada Pra fora Ainda tá muito feia A nevasca É bom Enquanto vocês discutiam A nevasca Ela não parou Ela continua Até agora Fazer Acho que a gente Vai ter que esperar Passar aqui Tudo bem Tem alguma coisa Pra descarregar? Exatamente Tá bom Aí eu sento lá E volto a cuidar Das minhas armas Ok Eu pego os ingredientes Com o Malcolm Desde na carroça Pego meu kit De culinária Acendo uma fogueira E começo a fazer Ajeando pra todo mundo Nesse meio tempo Enquanto tudo vai acontecendo Eu vou puxar o Bob E o Armani Pra um lado E dizer Fiquem de olho A gente não sabe Quem são eles Ok Bom O Heldro Ele começa a cozinhar Ele acende a fogueira Coloca todos os ingredientes Na panela E em pouco tempo O cheiro agradável Da comida Enche toda a caverna A fogueira também Provei calor Então vocês ficam Bem aconchegados E depois de mais ou menos Uma meia hora Da comida Ali cozinhando Ela fica pronta O que que tu fez? Juntando com o que eu tinha E com o que vocês me emprestaram Hoje temos cozido de frango Hum Até que tá Razoável Tô no terceiro prato Enquanto Enquanto eles vão comendo Assim eu viro Pros três Assim e pergunto Fih Como é que vocês vieram Parar nessa Suposta missão O que que vocês fazem? A gente viaja A procura dele? Esferas do dragão? Ah Ei Não A gente viaja Vocês querem Vocês querem Vocês querem Pegar o braço Do elfo de novo? Mas se tu puder Dar o braço Pra ele de novo Eu acho que ele Ia ficar um pouco feliz Mas a não ser Que não A gente não perdeu O braço dele Eu dei pro falcão Dele comer Falcão? Eu vi um falcão Falcão? Tu viu um falcão Empoderado no ombro dele? Agora é um falcão Cozinhado Esse flango Não é flango Não é cozinho de falcão Não é É o flango que eu tiro Em mochila Bom Nós viajamos A busca de aventuras Porque nós não temos Muito dinheiro Então É a melhor forma De a gente ganhar Um pouquinho de dinheiro Mas peraí Todo mundo precisa comer O meu amigo aqui Falou que vocês estão Numa missão Pra deusa dele Que missão seria essa? Não é só aventuras Precisamente Como vocês se envolviam Com a deusa falcária? Tipo Até onde eu sei A Valkyrie é a padroeira De todos os aventureiros Então tipo A gente se aventura Não precisa de muita coisa Não, não, não É o que eu me refiro Ela entreviu diretamente Senão Ela não tem me mandado pra cá Eu paro de comer Eu olho pro paladino E digo Aventuras no esgoto Lagartixas Montes de sujeira E volto a comer Essa cesta no Globo Reforma Eeeh Eeeh Peter aparece ali De um canto escuro Um kobold Eu lembro um susto De uma maneira Então peteleco no kobold Pá Ele morre Ele morre É sério Coisa no Inútil? Sei lá Olha só Kobold Eu chamo outro Kobold Se jogue na fogueira Comonde Prontamente Se joga na fogueira Porque cheiro De carne Queimada Viu? Ele serve Tá Peraí Antes dele queimar Por completo Ele sobe Peraí Por que que a Valkyrie Iria querer kobold Os designos Dos deuses São muito incompreensíveis Para os mortais Era o que sempre Os querdos me diziam Até onde eu já ouvi Até onde eu já vi Kobold 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 O Palantino perdeu a bola O Palantino Não sei de nada O Palantino Tá tão assustado Que não tem o que falar Tá bom Falando sério O que nós estamos Buscando agora Vou auxiliar Para os que não interessam No que Me digam E eu ajudo sempre Sem questionar tanto Só me fala Cara Tem como eu dar Uma intuição Para ver se ele Tá falando a verdade Você passa a confiança Pode fazer Eu também Intuicione Bob Tu acredita plenamente Nesse estranho Que faz comida boa Ele não parece Tá mentindo Tu realmente acredita Que a deusa Valkyrie mandou ele Já o Malcom Já o Malcom Já o Malcom Não tem tanta certeza Tu é um pouco Menos ingênuo Do que o Bob Tu já andou Muito por aí E tu sabe Que tem muita gente Que se descobrisse Alguma coisa Sobre a missão De você Não hesitaria Em tentar Tirar vantagem Disso Ainda mais Se fazendo de Paladino Tu não tem certeza Se ele é Paladino Ele te entregou Um escudo Que se dissolveu No ar Mas tu sabe Que um mago Poderia simular Isso facilmente Sim Um clérigo também Eu gostei Da tua comida A gente tá catando Umas pedrinhas aí Pra ela Que tinha no esgoto Que o Amoni falou É de pedra É pedra Que pedra Como é que é essa pedra Eu me interessei agora Ela é de pedra Que cor que é essa pedra Ela é cor de pedra Eu dou uma olhada Pro Malcom Eu gostei dele Malcom Beleza Mas tu sabe Como são as pessoas Tu pode gostar Delas um dia E aí de repente Elas não gostam De ti na verdade Então tem que tomar Muito cuidado Mas se ele vai seguir Com a gente Pro período de teste A gente tá indo pra lá Ele vai descobrir De qualquer jeito Mas aí ele vai descobrir Quando o período de teste Terminar Quando a gente chegar lá Ah, peraí, peraí Então vocês tem um local Que vocês querem ir Vocês não tão aqui A bus Onde é que vocês querem ir? É... Eu não sei exatamente É... Droga Tá bom É pro interior da montanha Quem de vocês é um navegador O cara que tá mostrando as direções O trobo Não Desculpa, cara A fiada foi boa Mas o trobo tá mais pra ele Que puxa na direção Não que ele indica E tem alguma diferença Se o cara te puxa pra direção Se ele te indica ela? Tu vai ter que ir pra lá igual Boa Boa A alta da filosofia Sabedoria do hobby Certo Vamos facilitar um pouquinho aí, tá? Tá bom A gente tá indo pra O meio da montanha De um pico Longe de tudo É por isso que a gente tá bem agasalhado Tá bom É, nós também É que horas mais ou menos é do dia, assim, Bugri? Tá próximo do escurecer Só uma pergunta, assim Eu dando uma olhada, assim, na caverna A carroça Cabe toda a carroça dentro Ou fica uma parte fora, assim Eu olhando Cabe toda a carroça, cara Ela é uma caverna grande Inclusive, ela continua Então já tinha dado uma explorada antes, assim Ou a gente só ficou ali na parte da frente? Ficaram na parte da frente, né Vocês não tinham chegado muito tempo ali A nevasca começou E vocês se embretaram por ali Ah, beleza Eu viro pro Malcom E pergunto Como é que vocês conheceram? E aponto pro Elfus Ah, ele veio com a gente E tudo mais Há bastante tempo É um pouco difícil Difícil de explicar, sabe A questão de Vocês são contratados Pra fazer alguma coisa E aí a gente meio que se deu bem Assim É o limite do possível Bom Ele não incomoda E ele ajuda a gente Às vezes, de vez em quando Quando precisa botar fã Em algumas coisas Ele só gosta de ficar dormindo Desse jeito, sabe Hum Eu acho que ele tá se acostumando Com a falta do braço Depois disso tudo Eu levanto Pega o escudo de volta Então Alguém tá interessado em explorar mais essa caverna? Por quê? A gente pode manter a base aqui Né Nossa fogueira E a carroça E tudo mais E esperar a nevasca passar Enquanto a gente cuida Tanto o lado de fora Quanto o lado de dentro Da caverna Pra impedir que a gente seja surpreendido E a gente não precisa se embretar Numa caverna Que a gente não sabe Deus onde vai dar E, bom Correndo risco de encontrar coisas Sabe, sei lá Os deuses O que vai ser Exatamente É aí que tá graça Será que tá piorando? É, então Não, não, não Não tem graça não A gente não te impede, tá É só tu Se tiver um bicho lá dentro É só tu não chamar ele pra cima da gente Ok Que aí mesmo, Helder Eu quero Eu já tô com o escudo na mão, cara Escudo e machado Vou pegar uma moeda Diz aí, Paladino Cara ou coroa? Coroa Deu azar Eu vou ficar por aqui Por enquanto Ok, então até daqui a pouquinho Eu vou vir Não, peraí Quando tu se vira Eu me escoro No chão ali Me levanto E eu dou um espaço pra frente E eu digo Eu vou junto Tá meio frio aqui E deve ser bom pra se esquentar Dar uma volta Ok, vamos ver o que mais a gente encontra Nesses corredores gelados Das montanhas Tu vai na frente e parou Sim, como sempre Eu vou na frente Com o escudo iluminado Ok, até daqui a pouco Bob e Malco E Elfo Babão E Elfo Babão Eu pego o nome que sobrou do Elfo Aí eu tipo abano ela e falo Falou, até mais É um morto muito louco Cara, esse É assim ó Esse é o destino de quem vira NPC Ser zoado até o inferno Bom, o Heldar acende de novo o escudo dele E vocês partem seguindo atrás dele Descendo mais pra dentro da caverna Vocês avançam um pouco pra frente A caverna faz uma pequena curva E então vocês dão de cara com a parede A caverna termina ali Hum, que decepção É, não deu alguns metros assim Já acabou É, vocês desceram cerca de 10 metros Então dobraram pra esquerda E a caverna acaba por ali Quando eu chego na parede Eu viro pro grupo e digo Vamos voltar? Ah, vamos Fazer o que? Estou decepcionado Acho que tinha mais coisa por aqui Ué O que foi que aconteceu? É um beco sem saída Não tem nada pra trás Já bem Valeu pela informação A gente só precisa cuidar da rapaz da frente agora É, um flanco a menos Por essa hora a tempestade Ela já diminuiu bastante, né Enquanto vocês conversavam ali Ela diminuiu a intensidade Ainda é dia Umas 4 horas da tarde Vocês podem estimar Ela durou de 2 a 3 horas Lá fora agora tá bem coberto com neve Mas não tem mais aquele vento Que impossibilitava vocês de enxergar Ainda tem vento Mas só um vento gélido Ah, veja só Parece que podemos continuar Eu viro pro Malcom e pergunto O Trobo aguenta? Sei lá, deve aguentar O cara que nos vendeu disse que aguentava E tem um cavalo pra ajudar Só por precaução Eu chego no cavalo e no Trobo E uso minha cura pelas mãos nos dois Eu consigo curar condição de exaustão Eles ficam mais dispostos Proverbal Roberto é disposto o tempo inteiro Tu chega perto dos animais Impõe as tuas mãos sobre eles Uma luz esverdeada e rompe das palmas E os animais imediatamente trocam as orelhas E fazem som animalesco e revigorados Vamos em frente, pessoal? Podemos Você mal conseguia? Tem lugar pra nós na carroça? Eu não sei E se vocês não ocuparem muito espaço deve ter Eu olhando assim tem lugar pra quantas pessoas irem na frente? Ah, dá pra vocês irem na carroça Mas os três eles não estavam andando na carroça Tirando o elfo que tá lá dentro, catatônico Eles estavam indo do lado da carroça e conduzindo ela Sim, não, claro Eu imagino essa carroça Uma daquelas, tipo, aqueles carroção mais simples Que, tipo, cabe quatro dentro E dois na parte ali do... Não é do motorista, mas é do cara... Do cocheiro É, cabe dois ali na parte do cocheiro E até mais do que quatro na parte de trás Se vocês se imprensarem Só que agora, como tem as cargas de vocês ali Não cabe tanto assim A gente vê as cargas, eu e o Wander? Eu imagino que elas estejam tapadas Com o tipo de lona, assim Mas vocês veem mochilas, as bagagens deles Não vê nada estranho, assim Que possa nos sugerir algo Cara, carga, mochila, bagagem Tá, não, tranquilo, tranquilo Eu viro pro Malcolm e digo Eu vou ali na parte do cocheiro Alguém vai? Eu queria ver só pra... Como é que conduz essa loucura aqui Pra dirigir a carroça tem que ter alguma perícia? É... Não, eu pego Eu não quero ser a pessoa mais destruída do mundo Pra dirigir a carroça, não Porém, é bom entender um pouco de cavalos É por isso que eu prefiro não dirigir a carroça Então não é o meu forte também Só queria acompanhar Beleza, vocês vão seguir então Ah, sim Vocês tocam a carroça ali pra fora da caverna Chutam a fogueira Vocês meio que jantaram ali pelas 3 horas da tarde Mas de qualquer maneira Vocês estavam com um pouquinho de fome Então, sem muitos problemas Com um pouquinho de esforço O trobo e o cavalo conseguem puxar a carroça pela neve Que agora atinge mais ou menos a altura do tornozelo de vocês Então, lentamente, eles vão avançando Malcolm, tu vai mostrar o mapa pra eles em algum momento? Eu pretendo não mostrar Porque, tipo, no momento que eles perceberem que eu tenho um mapa Que tá indicando um lugar Eles vão querer saber de onde o mapa vem E aí eu tento explicar Não dizendo a verdade Aquele mapa é mágico Tu não decorou o caminho que tu tem que seguir Então tu sabe que em algum momento Tu vai ter que olhar no mapa Tu quer fazer isso de maneira furtiva Pra que eles não percebam Sim Então rola pra mim uma furtividade E vocês dois podem rolar percepção Tu puxa o mapa cuidadosamente, Malcolm E dá uma bela de uma olhada Eles aparentemente não percebem Quando tu puxa o mapa Tu toma cuidado ao fazer isso Então tu continua guiando o grupo Na direção do objetivo de vocês O Thorne fica ali por perto Pra ver como a carroça é conduzida Não é nada difícil Tenho certeza que tu conseguiria fazer isso Sem maiores problemas Uma hora, assim, quando eu estiver sentado do lado dele Eu vou perguntar assim Como é que tu sabe pra onde a gente tá indo? Nesse inferno aqui branco Ah, bom É só seguir a estrada Aí eu olho pra frente Tentando achar alguma estrada Tu só enxerga uma imensidão branca Vocês já praticamente subiram a montanha Então vocês estão em uma espécie de platô, né? Uma planície Eu viro pro Malcolm e digo Olha, se tu tá dizendo Eu vou acreditar em ti Porque pelo que eu já vi do meu companheiro Vai na fé Ah, relaxa Eu vou admirando a paisagem E já dando uma olhada, assim Ver se tem alguma coisa no horizonte Que não seja branco Que esteja correndo na minha direção Aparentemente nada correndo na tua direção Tu só enxerga branco pra todos os lados O tempo nessa região Ele parece ser bem estável Há pouco tempo tinha uma nevasca absurda E agora já tá claro de novo Então vocês não saberiam prever Quando a próxima nevasca pode acontecer De qualquer forma Vocês continuam seguindo a direção Que o Malcolm indica Através dessa imensidão branca Vocês não chegam a avançar muito Por conta da neve Que atrapalha os animais De andarem normalmente E a noite ela vai se aproximando Vai ficando cada vez mais escuro E continuar a noite é um pouco complicado Não sei o que vocês vão querer fazer É que eu enxergo de noite Não sei Se é uma bola ou os cavalos também Os animais estão de boa A cura do paladino parece ter sortido efeito E eles não demonstram sinais de cansaço Eu só não sei pelos outros Tu enxerga no escuro Então pra ti seria tranquilo Então uma hora eu viro pro Malcolm Tá do meu lado e pergunto Vamos continuar ou tu quer parar? É, eu acho um pouco melhor parar Apesar da gente tá bem descansado É difícil enxergar de noite Só pra vocês Você enxerga no escuro? Eu sim, eu enxergo tranquilamente Só que sem cores Só preto e branco Mas é como se fosse dia Mas sem cores Ah, bom Sei lá, elfo também tem uma visão Mas enxerga estranho Então anão também Pois é Falando em enxerga estranho E o teu amigo ali Com aqueles olhos engraçados? Ah, sim Ele enxerga estranho Ele só também é um pouco estranho Eu posso te garantir Que ele enxerga Bastante Ok Vou me lembrar disso Bom Não sei pelos outros Acho que seria uma boa parar Tem alguém perto de mim E o senhor já pergunta Vamos parar? Seria prudente E onde? Eu dou uma olhada no horizonte Pra ver se tem alguma caverna Olha em percepção Bob Tu mesmo com o Lusco Fusco Do fim do dia Tu consegue enxergar Um lugar perfeito Pra vocês acamparem Se vocês encostarem A carroça Deixando só uma Pequena Frestinha Pra vocês entrarem Talvez fazer Um turno de vigia Lá dentro Provavelmente não vai ter nem vento É uma espécie de formação Rochosa Contra o paredão da montanha Galera A gente vai parar mesmo? Sim Segue aí então Certo Pra onde? Eu vou indo pra esse Lugar superior de descanso No meio do mundo Lugar superior de descanso Lugar superior de descanso Mais dois É aquela regra Aquele esquema Deu o pado Dark Souls Se é mais cinco Tu pode acender Do lugar de descanso Mais cinco Para lugar de transcendência É Caralho Vocês arrumam o acampamento Por ali Desamarram aquela nozeira Do trobo e do cavalo E colocam os dois Na parte protegida Para os bichos Não morrerem De frio Durante a noite Fazem uma fogueira E se aconchegam Comem alguma coisa Vocês não estão com Muita fome Vocês já tinham comido Aquela hora Então só um breve repasto E eu quero saber Dos turnos de vigia Como é que vai ser Só uma pergunta Antes de começar Os cavalos estão comendo Os bichos estão comendo Alguma coisa Tem alguma ração Para eles Sim Eles trouxeram ração Para os animais Eles tinham ração Para o cavalo E o trobo come Da mesma coisa Ah tá beleza E a vigia Ok eu pego o primeiro turno Eu sigo Eu sou o terceiro então Comendo que eu não puder Eu vou ficar em quarto então Ok Sou o último Beleza Primeiro é o Helder então É Ok Vocês outros quatro Vão dormir Vocês pegam Os seus sacos Redormir As tralhas Se aconchegam ali perto da fogueira Esse lugar ele é bem confortável Então vocês conseguem adormecer Sem muitos problemas Helder Tu te posiciona na entrada do acampamento E ali é bem complicado Porque o vento pega direto Então é realmente frio Tu te cobre com tudo que tu tem Para não congelar Tu até pega o cobertor Das tuas bagagens E tu fica ali montando a vigia E tu fica ali montando a vigia Rola então pra mim uma percepção Tu observa com atenção a noite escura Ela é realmente uma noite muito escura De todos os lugares de Arton Pelos quais tu já viajou Tu reparou que as noites nas montanhas oivantes São as mais escuras que tu já viu Tu fica por ali ouvindo os sons da noite O vento uivando Uma eventual neve deslizando Mas tirando isso A tua vigia transcorre gelada e tranquilamente Fica o máximo que eu aguento Então eu revezo com o Amani Amani Tu é acordado ali O paladino te cutuca Eu acordo E logo em seguida Ele se ajeita ali perto da fogueira Dá uma arrumada na fogueira Para ela não apagar E se aconchega ali Para tentar dormir Tu assume o lugar dele No posto de vigia Tu te cobra ali Com alguns cobertores também Por conta do frio E agora é tua vez Rola para mim Percepção Bom O teu turno de vigia começa Aquela monotonia Tu ainda está com um pouco de sono Mas o vento gelado da noite Logo te acorda E tu não cai no sono Tu não enxerga praticamente nada Na noite escura O estalar da fogueira Atrás de ti Dentro do acampamento Te dá vontade de voltar para lá Mas tu te mantém ali E continua vigiando Talvez por causa do sono Que tenha te distraído Tu não ouve ruído nenhum E quando tu percebe Que alguma coisa errada Está acontecendo Já é tarde demais Tu dá uma fungada no teu nariz Que está meio entupido Por conta do frio E tu sente um cheiro estranho Um cheiro azedo E pungente Assim que tu sente esse cheiro Uma criatura salta Da escuridão E pula Em cima de ti Quando o bicho Pula para cima de mim Eu tento dar uma Eu meio que dou uma Virada para trás Vocês acordam com o grito Do Amani E logo em seguida Vocês ouvem o som De rosnados E corpos se batendo Um no outro É o bugio Eu já pego armas em punho E estou indo para frente Para onde está os bichos Ok Vou falar para o bicho Que atacou o Amani A criatura salta para cima de ti E ela tenta te arranhar De qualquer maneira Te morder Onde quer que ela consiga alcançar Mas assim que tu te recupera Do susto Tu salta para trás Meio cambaleante E grita pelos teus companheiros Que estão dentro do acampamento Ainda dormindo Nessa tua cambaleada A criatura Ela acaba não conseguindo Te arranhar Nem te morder Mas tu sente O cheiro forte Que ela exala Um cheiro de Vômito Ou queijo Muito azedo Que não sabe dizer É um cheiro bem Bem nauseante Tu te desvencilha Do bicho E ele imediatamente Se prepara para saltar De novo para cima de ti E assim que ele faz isso Tu vê que A volta dele E das sombras Vem surgindo outras criaturas Igual a ele Tu está bem na entrada Do acampamento de vocês É uma entrada bem estreita Então não tem espaço Para os teus aliados Saírem dali de dentro A menos que tu saia para fora Ou entre para o acampamento O que que tu vai fazer? Eu chuto o bicho Com trocação Tu tenta chutar A criatura que pulou Em cima de ti E tentou te arranhar Te morder Mas ela rapidamente Dá um salto para trás E tu erra o chute Ele é muito diminuto Para mim Eu uso a minha ação De movimento E vou para trás Para os outros Poder atacar também Tu recua para dentro Do acampamento E tu vê que as criaturas Elas ficam olhando Para dentro Um pouco indecisas E ao mesmo tempo Curiosas Alguém de vocês Tem algum conhecimento Para saber que bichos São esses? Eu tenho inteligência Eu desapuro Então rola a inteligência Bom Bob As criaturas Elas parecem muito Com Rob Goblins Mas também parecem Ter se adaptado Para viver no gelo Os outros Não conseguem fazer Essa assimilação Acabaram de acordar Estão ainda Meio sonolentos Tudo que vem São aquelas criaturas Fedidas ali Tentando atacar vocês Ih, parente do Roger Eu vero que não Mas é tudo igual Para mim Tá Rola todo mundo Aí iniciativa Ah, Manny Tu acabou de voltar Para dentro Então tu já agiu Malcolm É tu O que que tu vai fazer? Opa Tem um monte de Eu acordei Tu acordou E tem um monte De bicho feio E fedorento Rosnando na entrada Do acampamento De vocês Ah não Se feder Eu tenho que matar Saca o garruxo De um tiro As criaturas Elas pareciam Um pouco hesitantes Em entrar no acampamento Talvez por causa do fogo E uma delas Toma a frente E salta E logo as outras seguem Tu mira tua garruxa Nessa que entrou primeiro E dispara O tiro acerta Com precisão A cabeça do bicho E os miolos Delas saltam A criatura cai no chão E não se mexe mais Vai tomar banho Próximo É uma das criaturas Que acabou de entrar No acampamento E vai atacar O Amani A criatura avança Correndo louca Por dentro do acampamento Salta por cima Do corpo Do companheiro dela Que acabou de morrer E pula Na direção Da jugular Do Amani Mas o Amani Consegue afastar ela Com o pé E a criatura Não acerta ele Helder É tua vez Cortar o bicho Mais próximo Te vira Na direção Da criatura Que acabou De tentar Morder O Amani E desce A tua espada De cima Para baixo Abrindo um talho Enorme No peito Do bicho Que começa Imediatamente A sangrar Aos borbotões A criatura Se sacode Para todos os lados Em um ímpeto De raiva Tentando arranhar Ou morder Qualquer um Que chegue perto Torne Torne A tua vez Tem uma outra criatura Além dessa Ou é só essa Que tá no meu avanço As outras Tão saltando Para dentro Do acampamento Eu vou Em outra Porque eu vou Presumir Que essa Tá morta Ok Tem mais Três Que estão Saltando Para dentro Do acampamento Numa que tá saltando Eu vou dar Uma escudada E depois Uma machadada Beleza Tu avança Na direção Das três criaturas Que adentram O acampamento De vocês E tenta acertar Uma delas Com a pancada Do teu escudo E do teu machado Mas a criatura Habilmente Escapa Do teu golpe E logo em seguida As três Se preparam Para saltar Para cima De vocês Bog É tua vez Eu vou pegar A primeira coisa Que eu vou achar Na minha frente E bater Na primeira criatura Que tu vê Tem uma pedra No chão E a primeira criatura Que tu vê É aquela Que foi cortada Pelo Helder E tá ali Quase morta É isso que vai Então Tu junta A pedra Do chão Mira ela Com precisão Dispara ela E acerta A mana Nas costas É Tu ouve Um grito De desculpa No mesmo momento Eu tava Meio Inclinado Com a posição De combate E tudo mais Mentira Eu fico reto De pé Eu olho pra trás E dou aquela Olhada sinistra Pro Bob Ok Agora são os três Que acabaram de entrar E todos eles vão atacar O anão A primeira criatura Salta na tua direção E tu dá um pequeno Passo pra trás E escapa dela A segunda Tenta te morder E tu levanta O teu escudo E defende facilmente Chega a ser Brincadeira de criança E a terceira Consegue se agarrar Em uma das tuas pernas E morde A tua armadura E tu não sofre Dano algum A mana É tua vez agora Tem aquelas três criaturas Que foram atacar o anão E também tem aquela Que tá aberta ali Pela pancada do Helder Eu vou Eu vou ir até o anão E vou tentar atirar Aquela que tá Despendurada nele Como é que tu vai fazer isso? Tu vai dar um chute nela? Tá ligado? É um cascudo Vai se abaixar E dar um soco Tipo isso De cima pra baixo Tu avança na direção Daquela criatura Agarrada na perna Do anão Mordendo a lata Da armadura dele Os teus cestos Já preparados Em punho E acerta um soco No coco da cabeça Da criatura E imediatamente Tu ouve o som Do osso da cabeça Partir E começa A jorrar sangue Do buraco A criatura dá um grito E solta o anão E começa A correr desesperada Tentando fugir Do acampamento Malcom É tua vez E só A galera agarrada No anão né? Não Além das duas Que tão grudada No anão Ainda tem aquela Que tá bem machucada Que o Helder acertou Com a espada E tem essa Que tá fugindo Saindo do acampamento Depois de receber A pancada do Amani Ninguém foge de mim O bicho tava correndo Desesperado Tentando fugir Depois de ser acertado Na cabeça Com o soco Do Amani E quase morrer Então tu mira A tua garruxa E acerta O tiro nas costas Da criatura Que só cai Deslizando E morre Não vai fugir Ninguém Próximo é aquela Criatura que tomou A pancada do paladino E ela vai tentar No desespero Pular nele A criatura toda Aberta Ferida Escorrendo sangue Salta na tua direção Helder E se gruda Na tua armadura Te deixando todo Ensanguentado Ela tenta te morder No pescoço Mas acerta um pouquinho Mais pra cima Abaixo da orelha Pegando mais perto Da tua bochecha Imediatamente Começa a verter Sangue Do ponto Onde ela te acertou Logo em seguida Tu te dá Um chacoalhão E consegue se desvencilhar Da criatura Que cai no chão E é a tua vez O famoso chupão Obviamente Eu cravo a espada No bicho Tu avança Na direção Da criatura Dá dois passos A frente Então crava A tua espada De cima pra baixo Atravessando a criatura E ainda cravando Ela um pouco No chão Logo em seguida Tu arranca A tua espada E o bicho Só se debate Uma última vez E fica estirado Ali morto Thorne A tua vez Ainda tem duas criaturas Em ti Uma delas Tentou fugir E o Malcom Abateu ela Com um tiro O que que tu vai fazer Aí eu queria fazer Uma ação Que eu não sei Se eu posso fazer Eu poderia dar Um ataque Uma escudada Numa E uma machadada Na outra Ou eu queria atacar Fazer os dois Atacos num Dois Pode atacar os dois Tu salta Pra cima Das duas criaturas Que já tão perto De ti Meio que surpreendendo Elas Então Dá uma pancada Em uma com teu escudo E com teu machado Em outra Aqui tu bate Com teu escudo Ela surpresa Com teu salto Tenta se defender De uma maneira Meio estranha Levanta o braço Pra tentar segurar O teu escudo E o teu escudo Como tem espinhos Se crava no braço Da criatura A criatura Imediatamente Puxa o braço Soltando um murro de dor Começa a sair sangue Do braço dela Então ela Meio que desesperada Tenta cambalear Pra fugir Aqui tu bate Com o machado No entanto Tu levanta o machado De uma maneira Meio estranha E tenta acertar ela E a criatura Salta pra trás E escapa Da tua pancada Bob É tua vez Cara Eu vou buscar Um salame Do bolso E vou bater Nesse Caralho Bob Primeiro tu rola Um D20 Pra ver o tamanho Do salame Que tu vai tirar 18 É um salamão É um salamão É o do Vander É o do Vander Só pra contar Eu não quero saber Como tu sabe disso Eu acho Eu nem quero saber Por favor Não me compre É que vocês não sabem Da história Da lenda Do Vander Né cara Então Nem quero saber Me poupe Dos detalhes Órdidos É cara É um puta salame Sabe aquelas Pernas De mortadela Gigante É tipo aquilo Só que mais duro Espera aí Espera um pouquinho Ele tirou isso Do bolso Ele tirou do bolso Grato Estilo grato Guarda as armas Lá que embaixo Isso aí no seu bolso É um foguete É um salame Moleque Logri Isso é considerado Obviamente Uma arma improvisada Aqui diz Que ele tem Menos quatro No ataque E que ela tem O dano E as características Basadas em algo parecido Eu tô olhando Daquela tabela Eu acho Que isso deve Parecer Tipo Uma clava Então é um Indecens 20 O crítico Vezes dois Agora Eu pergunto Eu considero isso Uma arma litúrgica What? Como é isso? Nimb Que tu vai rezar O salame de Nimb O salame de Nimb O salame de Nimb Esse é o nome do episódio Esse é o nome do episódio O salame de Nimb Tá bom cara Rola aí Tu pega aquele salame Sai correndo Na direção De uma das criaturas Aquela que o anão Acertou com o escudo E bate com ele Nas costas do bicho Que tentava fugir E o bicho Para com a pancada Fareja o ar Olha para o salame Agarra ele E tenta sair correndo Funcionou Faz um teste de força Para mim No momento em que A criatura vê o salame E sente o cheiro dele Ele agarra ele Com força Dá um puxão Arranca das tuas mãos E começa a correr Para fora do acampamento É a vez da outra criatura Que o anão Errou o golpe do machado Vendo que o companheiro dela Correu A criatura também Sai indisparada E tenta fugir Dali o mais rápido possível Amani a tua vez Lá para a vista Naquele boneco Que está fugindo Com o salame Na hora eu penso né Desgraçado Está roubando E naquele lá Eu vou Voar para cima dele Rola aí Tu avança na direção Da criatura que Tenta fugir Do acampamento De vocês Carregando o salame E tu acerta Um chute Nas costas do bicho Que cai no chão E o salame Rola para longe Para um dos cantos Do acampamento A criatura começa A se levantar E ela fica Meio que indecisa Ela não sabe Se ela corre Para pegar o salame Ou se foge Mal como é tua vez Ninguém Oba O salame Isso é crítico Caralho Sério que tu criptou Para defender o salame É claro É o salame God Cara É o salame De ning A criatura Ela está ali Meio indecisa Ela não sabe Se corre Ela não sabe Se vai até o salame E pega ele Então tu mira A tua garrucha E dispara Um tiro certeiro Direto no pescoço Do bicho O pescoço dela Imediatamente Se parte E começa A verter sangue Ninguém rouba Comida Desnecessário dizer Que o bicho Morre Bom A outra criatura Que estava tentando Fugir Já vendo isso Acelera ainda mais O passo Helder É tua vez Corta E você está fugindo Espera O paladino O paladino vai atacar Por trás Não O paladino está Fim pela frente Genial Meus parabéns Meus parabéns Parabéns É que tu não está Defendendo o salame Tu corre na direção Da criatura Que está fugindo Mas tu corre Muito rápido E descuidado Então tu tropeça No salame E cai no chão A criatura Ela continua fugindo Torne É tua vez Se tu não conseguir Acertar ela Ela foge Eu vou atacar Com o machado Depois que o escudo Vai ser difícil Eu grito Pelo salame Ó Pelo salame Tu corre Na direção Da criatura Que tenta fugir Do acampamento Alcança ela E brande O teu machado Horizontalmente Acertando o pescoço Do bicho E separando a cabeça Dele do corpo Cabeça cai pra um lado E o corpo pro outro Bom Vocês mataram os inimigos O que vocês vão fazer? Abençoar o salame Continua no próximo episódio Música 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 Música